Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje é mais alguns esclarecimentos, algumas dúvidas que vocês têm. Tive um tempinho aí, estou sem voar hoje, resolvi fazer um vídeo para vocês, faz tempo que eu não faço vídeo. Nesse vídeo eu vou tentar tirar algumas dúvidas do pessoal mais novo no mundo de PCP aí, que adquiriu bastante PCPs com a gente, tá? Vamos lá, isso aqui é uma caçadora com cano de 24 polegadas, 5.5, ela atinge fenomenais 1.100 km por hora. Sabe o que é 1.100 km por hora? É muita velocidade, é muita potência, isso com chumbo de 38 grains, tá? Com 38 grains aqui, cabeça dupla de 38 grains, é um chumbo que eu gosto muito de atirar com ela aqui, tá bom? Uma arma que ela está original, gera muita força. 1.100 km por hora dá aproximadamente 1.000 FPS, que dá aproximadamente 305 ms por segundo. Então é uma arma fenomenal em termos de potência, tá? Gostaria de lembrar que os chumbo de Estrela de Prata foram confeccionados, foram produzidos, foram desenvolvidos para abate. Não servem carabinas de mola. Ah, eu tenho uma carabina em gásã. Não servem também. Não entra no cano, não dá certo. São feitas para carabinas de PCP. Carabinas de PCP geralmente tem um cano um pouquinho mais largo que carabina de mola. Se você tem uma carabina de mola, não compre chumbos Estrela de Prata, porque você não vai se adaptar. Pode ser que até a carabina aceite o chumbo, mas não vai entregar energia, tá bom? O que eu gostaria de falar aqui é o seguinte. Ah, eu fui praticar um abate, atirei no porco e ele não morreu. Vamos lá então, pessoal. Vamos explicar algumas coisinhas aqui para vocês que muita gente tem dúvida. Muita gente só fala o sucesso e não fala as coisas que acontecem no dia a dia. Então isso aqui é baseado no dia a dia. São fatos que aconteceram comigo e que eu vou explicar para vocês. Há um tempo atrás, há uns 5 anos mais ou menos, eu fui fazer um abate de um porco num trepeiro, ou seja, numa espera. Chegaram três porcos. Eu, muito ganancioso, escolhi o porco maior. Deberia estar a uns 8 metros de altura. O porco não ficava de frente de jeito nenhum. Não ficava de frente, não ficava de frente. Aquilo vai te dar uma agonia, você fica esperando ele ficar de frente para você, ele não fica. E eu resolvi dar um tiro assim, um pouquinho para cima do olho. Eu acertei o tiro com essa arma, tá? Não é essa em específico, mas era uma caçadora antiga, modelo antigo, que dava 118 joules também. Que era um slug na época que a gente estava lançando. Um slug também de 36 grains. Acertei, o porco deu uma piroleta no ar. Tipo assim, deu 360. Acertei, bateu na cabeça, ele virou, começou a espernear. Fui descer do trepeiro, o que aconteceu? O porco, ó, correu. Levantou e foi embora. Virou um risco, virou um raio. Nunca mais vi o porco. Não achei nem rastro dele. Então, o que eu posso dizer para vocês? Preste bem atenção que eu vou falar outra história. Uma outra vez, fomos abater um porco de granja. Devia ter uns 180 quilos. Levei a mesma arma. Efectuei dois disparos a um metro de distância. No meio da cabeça, 180 quilos. Ele só abaixava a cabeça e levantava. Dei outro disparo, ele abaixava a cabeça e levantava. Meu amigo tinha uma flobé, né? Uma 22LR. Foi lá, também deu dois tiros. O porco não morreu. Tivemos que fazer o abate do porco com faca. Tá bom? Preste bem atenção nessas histórias aí de insucesso. Outra vez, já tinha passado essas duas vezes. Fui fazer um abate num porco. Ele devia estar uns 20 metros. Eu já receoso. Em vez de atirar na cabeça, eu atirei aqui. Tá? Bem aqui na paleta aqui. Um pouquinho para abaixar a paleta. Acertei o porco. O porco deu um pulo, gritou e saiu correndo. Fui pegar ele a uns 200 metros já, quase morto. Tá? Quase abatido. Então, o chumbo bateu aqui. Atravessou ele. Tá? Praticamente atravessou o porco. Esse porco devia ter mais ou menos 80 quilos. Eu não quis arriscar a atirar na cabeça. Eram uns 20 metros. E ele correu. Corri atrás dele. Fiz o sangramento dele. E consumimos esses porcos. Tá? O que eu quero dizer para vocês, pessoal? O pessoal fala assim, eu mato um porco? Mata! Nós envolvemos armas para abate. Na época só era permitido o 5.5. Hoje já tem 9mm, 7.62, 6.35. Quer fazer um abate mais perfeito? Pega de 6.35 para cima. Não que o 5.5 não faça abate. Faz abate tranquilo. Tem muita energia para isso. Mas não é o ideal, tá? O que é o abate? O abate humanizado, o abate bacana mesmo, é de 10, 15 metros, pessoal. Que você consegue entregar. Se ela sai aqui com 120 joules, por exemplo, ou 118 joules, que seja, sai aqui, mais lá 15 metros, tá com 100 joules. Os chumbos que nós fizemos para abate, a arma que é feita para abate, foram feitas para essa distância. Qual é o agrupamento ideal? É uma tampinha de garrafa. Você dá lá 10 tiros e fazia um agrupamento de tampinha de garrafa. Está excelente para fazer o abate. Agora eu vou colocar os insucessos que eu tive. Por que esses porcos que eu atirei na cabeça não morreram? Olha só, isso aqui eu consegui na rua ali. Achei, acabei achando isso aqui. Isso aqui é uma mandíbula de um porco, um pedaço do crânio de um porco. Esse porco, pelo tamanho aqui, deve ter no mínimo, no mínimo 120 quilos. Pelo tamanho aqui, tá? Pessoal, consegui fazer de primeira. De primeira, coloquei nesse sentido aqui, assim. Efetuei o primeiro disparo aqui. Por incrível que pareça, mesmo com 118 joules, bateu o chumbo aqui e ricocheteou, pessoal. Ricocheteou. Bateu o primeiro tiro aqui, ó. Não fez nada, 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 nada no osso. Então o que eu quero dizer? Se você não souber onde atirar, você não vai fazer o seu abate, tá? Se você não souber esperar, se você não souber fazer o seu disparo, você não vai fazer o seu abate. Depois virei aqui e atirei na parte de dentro, dois disparos aqui, bem agrupadinho. Do lado de dentro, esse osso aqui, ele é mais fino. Puf, atravessou. Os dois disparos atravessaram. Então, se você estiver no ângulo errado, se você estiver na posição errada, dependendo do tamanho do porco, dependendo da posição que o porco está, a chance disso acontecer é grande. A chance de você pegar e não perfurar o osso e ricochetear o chumbo é grande. Não quer dizer que a sua arma tem muita força que vai fazer o abate. Se você não atirar no local certo, você não vai fazer o abate. Voltando ao porco de 180 quilos, que nós demos quatro disparos, duas de caçador e duas de flobé e não matou, quando a gente cerrou o crânio do porco. A gente cerrou porque a gente ficou falando, não é possível, nós demos quatro disparos aqui e não abateu o porco. A gente que faz abate, a gente gosta que o animal não sofra. A gente quer que o animal, ele seja abatido rápido, sem sofrimento. Cerramos o crânio, tinha três dedos de osso, de grossura, no crânio. Sabe o que é? Três dedos de osso? É muito grosso a cabeça, um crânio de um porco de 180 quilos. O pessoal fala assim, não, que não sei o que. Pessoal, se você não souber onde dar o tiro, você não faz o abate. E se o animal for muito grande, é pior ainda. Então, para vocês terem uma noção, deu quatro latas de banha o porco, cheinha. Ficamos o dia inteiro limpando esse porco. Quando você vai fazer o abate com uma 5.5, principalmente, você tem que saber efetuar o disparo. Tem que saber onde você vai acertar. Não adianta você falar para mim que acertei na cabeça e não morreu. Não. Que lugar da cabeça? Que lugar do crânio que você acertou? Porque dependendo do lugar do crânio que você acertar, vai só ricochetear ou às vezes só vai machucar o bicho. O abate humanizado tem que ser muito bem feito. E não pode ser que nem o pessoal tem falado aqui para mim, eu vou dar um tiro de 50 metros. Não faça isso. A arma não foi projetada para isso. A arma não tem potência para isso. Ah, mas é um porco pequenininho. Tudo bem. Eu não colocaria em dúvidas ou risco de efetuar um disparo no porco a 40 metros. De jeito nenhum. Quem faz isso, para mim, é inconsequente. Não tem dó no animal ou mesmo não tem noção do que está fazendo. Abates são feitos de 10 a 15 metros. Isso no pau da goiaba. Se eu puder encostar o cano na cabeça do porco, eu encosto para fazer o abate. Ah, mas eu vou matar um animal pequenininho, um porquinho lá de 50 quilos. Mesmo assim, não vale a pena. Agora, se você é aquela pessoa que gosta de dar tiro em papel, você gosta de dar tiro esportivo, matar rato, você nem precisa de uma arma dessa. Você pode comprar uma arma de mola, uma arma de gás RAM e praticar com chumbos super baratos que tem no mercado. Que são chumbos aí que você compra 500 chumbins, vem numa latinha lá, você paga 20 reais. Então você pratica o esporte assim, com armas de esporte. Se você vai fazer o abate, faça o abate humanizado. Não deixe o animal sofrer. Então, chumbos estrela de prata são chumbos exclusivamente para carabinas de PCP com alta potência. Que elas têm um cano um pouquinho maior que os canos de carabinas de mola. Então entram certinho o chumbo. Em carabinas de mola, esses chumbos não entram. E quando entram, se saírem do cano, eles saem com baixa velocidade, baixa energia. Não vai sair com nenhuma arma dessa aqui atingindo 1.100 km por hora. Isso é muita velocidade. Se vocês prestarem atenção, uma moto a 100 km por hora, quando bate alguma coisa, já faz um estrago grande. Imagina só uma moto a 1.100 km por hora, o que não faz? A mesma coisa acontece com o chumbinho aqui. O chumbinho, viajando a 1.100 km por hora, ele fura a chapa, ele fura o osso, dependendo de onde pegar. Se ele pegar um osso muito duro, ele resbala, ele sai fora. Quem pratica o abate, preste bem atenção. Atire no local certo. E se você não sabe atirar, não atire. Deixe alguém que saiba fazer isso. Tá bom? Ou pratique bastante. Hoje tem até no celular, onde você pode atirar no animal, que você vai fazer o seu abate limpo. Tem celulares, programas, joguinhos. Tem jogos ali que você pratica onde você vai fazer o abate. Que você atinge até 100% de precisão. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Faça um abate imunizado. E não é porque a arma tem 120 joules. Não é porque a arma tem muita força. Mas quer dizer que vai garantir que você vai ter um abate limpo e humanizado. É isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.